Hoje é um homem que vai dar sempre um boiço. Hoje é um homem que vai dar sempre um boiço. Então, eu tenho um boiço que eu tenho um boiço. Espero não ser um boiço. E, eu disse, eu não sou um foco de nós. Chega-me, chega-me. Então, eu tenho um boiço que eu te espero não. Eu tenho um boiço que eu tenho um boiço. Então, José Galhado foi muito melhor. Aplausos 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 O pobre, a guitarra, a choralita se faz Abre-se, um amarelo, os olhos se voam Um farangas, por outro queijando, ouviu-nos em um Abre-se, um amarelo, os olhos se voam Um amarelo, os olhos se voam Um amarelo, os olhos se voam O som de um pai a manau cantando a zoeira Aqui na baila, aqui na lista boa O arco e o barista, aqui no atendista e aqui na lua O arco e o barista, aqui na lista boa Tu é um minimalista, tu é fio na minha vista E aqui é a sua